Puxa bicho, é o Terno que tá no Catarse, cê viu? Puxa bicho, já pensou poder contar aos netos da gente que a gente ajudou a fazer o segundo disco daqueles vagabundo? E depois ganha aquelas retornos, disco autografado, não sei o que, não sei o que lá. Tem uma opção de contrapartida. Ah, contrapartida. Se é contrapartida, nada tá certo. O Terno tá no Catarse, bicho. Prepara pra contar essa história. Conta aos seus netos crescentes. Olha aqui, bicho, eu contribuí, contribuí com aquele disco. Eu tô por dentro da história.